Olá pessoal, hoje o nosso primeiro encontro do segundo semestre de 2013, retomando os estudos. Resolvi dedicar este primeiro encontro ao estudo da progressão, um importante tema dentro da execução penal. Depois que eu estudei a progressão em mais de 25 posts, eu vou dedicar o vídeo para responder as duas perguntas que eu disponibilizei nas redes sociais durante a semana. Duas perguntas extraídas de concurso para o ingresso à carreira do Ministério Público, um de São Paulo, outro da Bahia. No MP de São Paulo, o examinador queria a alternativa correta. E a letra A diz, a remissão é um direito privativo dos condenados que estejam cumprindo o PNRG fechado, semiaberto ou aberto, prisão aberta. Essa alternativa A está errada. Primeiro, porque escreve remissão com dois S. Nós sabemos que remissão com dois S é sinônimo de perdão, instituto do estatuto da criança e do adolescente. A remissão na LEP é com C cedilha, é com C cedilha, resgate de pena. É um motivo suficiente para assinalar essa alternativa como errada. Mas vamos continuar estudando essa alternativa A. Diz que a remissão é possível no regime fechado, semiaberto e aberto. Reparem que é uma questão de 2005. Em 2005 não existia remissão pelo estudo. Só existia remissão pelo trabalho. Remissão pelo estudo é possível no fechado, semiaberto e aberto. Remissão pelo trabalho única existente na época em que foi feita essa questão, remissão pelo trabalho, só cabe no regime fechado e no semiaberto. Estou repetindo. A questão diz que é possível a remissão nos regimes fechado, semiaberto e aberto, prisão aberta. Essa questão foi feita em 2005 quando não existia a remissão pelo estudo. A remissão pelo trabalho única existente em 2005 só era possível no regime fechado e no semiaberto. Não é possível remissão pelo trabalho no aberto. Pelo estudo, hoje possível, pelo estudo, admite-se nos três regimes. Tá bom? A letra B diz que apenas o sentenciado pode suscitar um incidente de excesso ou desvio da execução. Não, não é apenas o sentenciado. Ele não é o único legitimado. Eu lembro outros. Por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública. Por isso a alternativa B está errada. C. Para obtenção do livramento condicional, basta o parecer favorável do Conselho Penitenciário. Repito, a questão é de 2005. O Conselho Penitenciário não mais intervém no livramento condicional desde 2003. Agora, na obtenção do livramento condicional, eu tenho o parecer do MP, manifestação da defesa. E o juiz, antes de decidir, pode determinar a realização do exame criminológico, fundamentando a necessidade desse estudo, desse exame. Então, hoje, repito, não tem intervenção do Conselho Penitenciário. O juiz ouve o MP, ouve a Defensoria estabelecendo o contraditório. E se o caso, fundamentando a decisão, pode determinar a realização de exame criminológico. A letra D é a correta. A letra D trata da progressão. Então, agora percebam que a questão é de 2005. Nessa época, 2005, só havia a progressão com o sexto do cumprimento de pena. A partir de 2007, é que se estabeleceu um tempo diferenciado para crime de onda equiparado, dois ou três quintos, dependendo se primaram ou reincidente. Na época em que foi feita a questão, só era possível a progressão com o sexto do cumprimento da pena. A questão fala em mérito, ao invés de bom comportamento. E aqui a questão mostrou que está desatualizada. Desde 2003, não se fala mais em mérito, e sim em bom comportamento. Mas, de todas as alternativas, era a que tinha que ter sido assinalada como correta, porque a alternativa E está claramente errada. A alternativa E diz que não é possível regressão do regime aberto diretamente para o fechado. Lógico que é possível. O artigo 118 da LEP permite regressão do aberto para o fechado. Então não esqueçam disso, olha, não é possível progressão em salto. Regressão em salto é possível e tem previsão legal. A última questão do MP da Bahia, uma questão adaptada, aberta, fala que um sentenciado por crime hediondo a uma pena de 15 anos, que ele pode, sendo primário, ele pode progredir de regime com o cumprimento de 84 meses da sanção penal. Uma questão aberta como essa, merecia do candidato uma resposta ímpar, trabalhada, tratando de vários temas. Por exemplo, o candidato poderia alertar o examinador que, dependendo da época em que foi praticado esse crime hediondo, a progressão poderia se dar com um sexto do cumprimento da pena. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos 8.072,90 proibia a progressão. Mas essa proibição foi declarada inconstitucional. E o Supremo, ao declarar inconstitucional essa proibição de progressão, permitiu a transferência do regime mais para o menos rigoroso, bastando o cumprimento de um sexto da pena. Foi apenas em 2007 que o legislador resolveu estabelecer um prazo diferenciado, dois ou três quintos, dependendo se primário ou reincidente. E é óbvio que se o crime hediondo praticado antes dessa lei podia progredir com o sexto da pena, essa lei não pode retroagir para alcançar os fatos pretéritos. Seria uma retroatividade maléfica. Então o candidato poderia muito bem alertar o examinador. Se esse crime foi praticado antes da lei 11.464.2007, a progressão se dava com um sexto. Se o crime foi praticado após, a progressão se dava com dois quintos, porque ele era primário, não era reincidente. Então vejam só uma questão interessantíssima para vocês explorarem inúmeros assuntos. Até mesmo o exame criminológico poderia ter sido explorado aqui. Tratantes de crime hediondo, às vezes, o juiz fundamentando a sua decisão poderia condicionar o benefício ao exame criminológico e parecer favorável dos personagens que trabalham nesse exame. Tá bom? Duas questões interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Repito, estou extremamente satisfeito retomando o grupo de estudos. Feliz que nós estamos juntos novamente. Até o próximo domingo.